Bem, até hoje, como o Campus 24 Horas está mostrando aqui, até hoje, a erosão costeira na praia de Atafona impressiona. Nós estamos mostrando, depois de muitos anos, cinco quarteirões já foram engolidos aqui na praia de Atafona por conta da erosão costeira aqui em São João da Barra. Nós estamos mostrando qual é o cenário aqui hoje em Atafona nessa reportagem especial do Campus 24 Horas. As pessoas já conhecem todo esse lastro de destruição de casas que foram tombadas e prédios de tudo aqui na praia de Atafona. E, depois de muitos e muitos anos, cinco quarteirões incluídos pelo mar em Atafona e São João da Barra, nós estamos mostrando imagens impressionantes dessa casa, que está, pelo que se vê, muito... está bem próximo de, também, desabar por conta do avanço do mar. Vocês veem que aqui aparece já a parte do alicerce da casa. O mar está logo aqui. E, olha, nós estamos... Chega aqui a... Chega a atingir a parede do que restou dessa casa. Algumas pessoas ainda visitam o local nesse período. E é um dos imóveis já condenados, evidentemente, que não é ocupado. Por conta da erosão costeira aqui no distrito de Atafona, praia de Atafona, em São João da Barra. É realmente um cenário que todos nós da região já estamos acostumados, mas, quando a gente se aproxima de um imóvel prestes a desabar, ainda ficamos impressionados com o que vemos. Vamos me aproximar aqui. Olha, aqui está o... A parte do alicerce da casa. A casa, evidentemente, que já é desocupada. E eu vou agora chegar e mostrar o mar que ele... Chegando muito próximo aqui. Outras casas perto dela aqui já foram derrubadas. Lá na ponta... Só tem mesmo restos de parede, de construções. E esse imóvel que nós estamos focalizando. Já teve uma parte que desabou. E ali o alicerce da casa que já foi atingido pelo mar. Muita gente... Você vê um local ainda, para ver os efeitos dessa ilusão costeira aqui na Praia Santana, para ver os efeitos dessa ilusão.